A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 É, eu boto aqui porque esse ano é o que vai tirar Porque os sapoes estão estouradas MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BASIL Foi lá e pegou o chão pra caraca Eu sou doido pra ir, porque é lógico, aquele show do Rio O Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio e o Rio E a maioria do show deles estão lá agora, por isso eles se possuem É tipo lá, mano Não é por isso que não tem que ficar aqui Fãzão, velho Ela mora... Ela mora... Ela mora... Ela mora... E é isso Ela mora... Não sei sempre Não sei sempre Ela mora... É até parar Tá bom Ela mora... Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Não passava nada A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Ainda que está aqui. Ainda não vai ter. Não vai ter. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.